Ordem de Despejo Tá legal, Marcon, deixa tranquilo, é todo seu, eu vou te dar outra chance Olá, me chamo Manny Everett, da imobiliária Frank Hudson Eu vim cumprir essa ordem de despejo Não, 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 não Eu entrei com o recurso com o juiz Senhor, espera aí Por favor, é que minha mãe está doente O que foi agora? A mãe dele está doente A decisão é sua Leva ao menos um dia para tirá-la daqui Posso te dar duas horas Duas horas? Por favor, não Duas horas, você tem duas horas Tá cometendo um grande erro Ah, Dharma Você vai se arrepender muito disso Merda O que é isso? Você me amaldiçoou? Você os vi? Os reflexos? Virão atrás de você Calma, cara Machucá-lo E usarão as pessoas que você ama para fazê-lo sofrer Isso é karma, cara Que só tem uma forma disso acabar O Kevin perdeu tudo Tudo E agora passou para mim Não Karma A que se faz A que se paga 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 Obrigado.